Estou com a banda, a melhor banda de forró do Brasil, Arta Chinela. Qual a expectativa da banda para esse show de hoje, 75 anos de aniversário de Caraíba? Pra nós, a melhor possível, até porque é a segunda vez que a gente está vindo aqui, né? Então a gente agradece muito ao prefeito pelo convite. Estamos muitíssimo felizes em estar aqui dando início a 2024, nessa virada de ano aí, aqui em Caraíba. E a gente preparou um repertório muito bacana, exclusivo pra vocês. Olha, queria agradecer já ao nosso prefeito. Muito obrigada por essa estrutura maravilhosa, dizer que essa festa tá linda. E hoje tem muito forró aqui pra vocês, viu? Se prepare. Qual o repertório de hoje? Vai ter Brutinha? Não, falei rápido. Brutinha tem que ter, não pode faltar nessa voz maravilhosa, né? Você vai ver, música de abertura do show, como vai dançar. Pode ter certeza. Valeu, galera, pela participação. Feliz Ano Novo. Obrigadão de coração. Feliz ano de novo. Muito obrigado, feliz ano de novo pra vocês, viu? Tamo junto. Pra você que nos assiste, boa noite. Sucesso que é mais como o Brasil, e saiu aí, muito tranquilo. E saiu aí, muito tranquilo. E o caracol, que tá aqui mesmo. E nao, oô, 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 oô. Fala que você é seu. Ei, 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 ei. Ouvindo de nós, nem de você, ei, ei, ei. Oô, 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 oô. Fala que você é seu. Fala que esqueceu, que pra cá vem assim Tem muito de nós, aqui dentro de mim Só quem sabe sou da voz de galera Você é minha filha, que pode ser a voz Pode ser a voz, pode ser a causa da lei Eu sigo como anda Você é meu, eu sou meu Você é minha filha, que pode ser a voz Você é meu, eu sou meu Você é meu, eu sou meu Eu sigo como anda Que me atrevei Eu sigo como anda Eu sigo como anda Eu sigo como não Eu sigo como ele Falei, que é uma reda E assim... Só que o meu pai... Não dá pra dar a minha vida... Chega em minha vida... Desce o meu meu... Chico no meu... Da minha vida... Desce o meu te... Sente a terra, eu vou desablar em mim Eu vou desablar em mim Se eu ser aqui Se eu conseguir, eu vou Se eu conseguir Música Mas que é que vai miss Mariel Matras Luz os reis do knuclos E é que pode crescer Perícia dokop Muttah Música 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 Música